E aí pessoal, você me mandava no vídeo do canal Galera, hoje eu vou trazer uma funcionalidade nova que tá chegando no Dragon City E você com certeza vai querer fazer Se eu não me engano ela não é nova Porque já teve um passeio de batalha no Dragon City Tanto que deu aquele de dragões dourados Deu Júpiter e se eu não me engano estelar Alguma coisa assim Então já teve esse tipo de evento aqui no Dragon City Mas dessa vez está de graça De graça, de graça, de graça Você simplesmente vai ter que fazer Chega lá, faz e tá tudo só Então você com certeza vai querer fazer isso Vai querer completar essa coleção E tipo, mano tá super da hora Você pode ganhar ponto de mestre Ponto de mestre você não sabe É uma coisa que te mostra respeito no jogo Se o ponto de mestre for relativamente alto Você vai ter um prestígio um pouco maior Dentro do Dragon City Então você vai querer completar Porque além de ponto de mestre Também vai te dar uma recompensa super da hora Tanto como um dragão Eles vão te dar um dragão Vou te dar um dragão lendário Então completa isso daí Que é super easy Muito fácil mesmo Deixar as missões até meio Banais Então é super fácil Se você não é inscrito no canal Convido você para se inscrever Porque mano Estamos chegando na meta dos 15k E se cada um de vocês Trouxer um amigo Trouxer um amigo por dia Nós vamos conseguir chegar nisso daí Muito rápido Então sem mais delongas Vamos para o vídeo Galera aqui no livro dos dragões A funcionalidade está E maestria Como vocês estão vendo ali Ela é beta Maestria beta Então não vai ser todo mundo Que vai ter essa possibilidade Aberta no seu jogo Eu não sei porque eu estou Talvez eu seja um testador beta Do Dragon City Mas já faz tanto tempo Que eu me esqueci Que eu sou ele Um testador Então eu posso ter me esquecido Aqui está pedindo Para me chocar um dragão Eu vou simplesmente chocar O dragão do vento aqui Ele é bem antigo Estou pegando a estrela dele Choquei tanto Tanto completei a missão aqui do corredor E tanto vou completar a missão de lá Também vou jogar um dragão puro aqui Que eu nem devia Mas estou chocando E vamos lá dar uma olhada E ver o que aconteceu Completamos Mestres de dragões Bem-vindo a Maestria dos dragões Legal Tudo bem Obrigado Delks Muito obrigado mesmo Aqui você pode ganhar Com peças ao colecionar dragões Obrigadão Ah Esse mestre dos dragões Não tem a menor chance Nyx Olha que apareceu A Nyx Seja legal com nossos convidados Por favor Ignora essa tremenda falta de educação Ela é maligna Entendo Obrigado Delks Complete tarefa Para ganhar ponto de mestre Além de outras recompensas incríveis Receber Nossa Ganhei mais 5 pontos de mestre E eles estão reutilizando Aquele negócio do Dragão detetive Sabe Que teve no evento passado Então estão reutilizando Ganhei um pouquinho de ouro Até que legal Ponto de mestre Do que você está falando Eu também não sei não Ponto de mestre indica Eu sou nível de maestria Como colecionador de dragões Como eu disse Prestígio Quanto mais você tiver Mais forte você é no jogo Então Baneiro É Bom Se esse é o caso Eu duvido que será muito grande Ah Nyx Não tem nada melhor Para fazer Nossa Caralho Delks Meteu Ele fora Enfim Não deixe de completar Aquelas tarefas E se torna o melhor Mestre de dragões Do mundo Tudo bem Tudo bem Chocar um véu O véu é raro Chocar um elemento Mar Alimento Chocar um elemento Natureza Chocar um elemento Elétrico Alimento Terra Chocar um elemento Chamas Quatro elementos Chamas Vão me dar Uma joia Talvez uma joia Ou 30 mil de comida 30 mil de ouro No caso Aqui também vai me dar ouro Se eu chocar o dragão Vai me dar um véu é raro Aleatório Muito bom Se isso aqui está em beta ainda Uma hora vai chegar Talvez a gente ganhe Um heróico Ou um titã VIP mítico Já pensou? Choque tal número de dragões E ganhe um dragão VIP mítico Pô vai ser muito da hora Tá maluco Aqui também choque Ganhe ouro Vai ganhar joia Ou ficha Ficha de massa Essas coisas Que vai ganhar Supremo de ficha E aqui chocando 30 dragões De muito raro Da variedade Muito raro Nós vamos ganhar O dragão soberano Mano Um lendário Se eu não me engano Ele é categoria 9 Então simplesmente Se você chocando Véu e raros Você vai ganhar Um dragão desse E é super easy Você chocar Véu e raro Mano Super easy mesmo Vou até dar uma pegada aqui Peguei o dragão É incubador Foco Não é véu e raro Mas já é alguma coisa Vamos ver se é véu e raro Não é comum Então aqui suave Não dá pra completar A coleção ainda Mas se você não sabe Tem como você comprar Com ouro Dragões véu e raro Você vem aqui Na loja Vai em dragões Você põe em oferta E aqui tem Todas as raridades Se eu não me engano Não Aqui é épico Não temos véu e raro Não temos véu e raro Que doideira Que doideira mesmo Vamos ver os dragões Véu e raro Que pode ser mais facilmente Pra completar essas coleções Raridade VR Aqui Se você juntar guerra Com terra Vai vir Véu e raro Então suave demais Completar isso daí Não é tão difícil Como eu tava pensando Vamos ver Procriáveis Não Forma de obter Cadê Forma de obter Origem Procriando É Se você fizer procriação de guerra Vai ser mais fácil de vir Procriação de guerra Procriação de Primordial Super easy Completar Cara Acho que em Uma semana Você completa esses 30 E ganha seu dragão lendário Então Mano Tá super da hora Super da hora Dragon City Implementando uma nova coisa Aqui cara Que eu já venho falando Há muito tempo com vocês Que precisa Precisa de algo Pro Dragon City Dar aquela remexida E eles tão tentando É A empresa tá falhando um pouco ainda Não foi a melhor Sabe Então falta um pouco Pegar no tranco As recompensas tão bem baixas Mas como vocês viram É beta Então Cara Se chegar no seu jogo Você conseguir aproveitar Essa funcionalidade Dá uma nota boa Pra eles Dá uma nota boa Pra eles Que isso daqui Pode ser algo Que vai virar Uma coisa muito maneira Daqui pra frente Muito maneira mesmo Se vier a época Que chegar um heróico Choque Sei lá Nós vamos ter pra sempre Se eu não me engano Isso aqui vai ficar pra sempre Então Ah Choque 100 dragões Choque 100 dragões Da raridade lendária Mas se não choque 50 dragões Da raridade lendária Vai ficar pra sempre mesmo Imagina Aí você ganha um heróico Ganha um vampiro Eu só ganho um vampiro Vampiro sangue divino Que muitos de vocês gostam Não sei porquê Mano Vai ser muito da hora Muito da hora mesmo Aproveita essa funcionalidade Porque parece ser muito Muito boa Abre uma quantidade De possibilidade No jogo Sem precedentes Até que enfim Até que enfim O Dragon City Tá se mexendo Mano O Dragon City Conseguiu fazer Animou O Dragon City Animou Em fazer outra coisa Fora ficar fazendo Esses eventos Bobos Que ele fazia De vez em quando Eu tô bem feliz Olha eu acho que Eu consegui fazer um lendário Tomara né Tomara Dragon City conseguiu Animar e fazer Algo bom Nesse jogo Cara Nossa Eu vivi pra ver isso Galera Eu vivi pra ver isso Eu tô vivo Pra poder chegar A ver isso É isso daí Vamos dar aquela batalhadinha Que sempre tem no vídeo Né Vamos daí fazer Pegar minhas joias Ah MT Como é que você tem 1600 joias Tu não joga liga Pô Não joga liga Que quer falar Que tem joia Porque sei lá Não Tem que jogar liga Toda liga que tiver Você vem aqui E joga Porque Vai mudar seu jogo E é isso daqui Que torna Um vencedor Isso daqui Que faz um vencedor Então Sempre que tiver liga Vai e faz E assim você Ganha gema A liga é a maior fonte de gema Do jogo Não tem como discutir isso A liga A liga é a minha Pô Pra mim No mínimo Me dá 15 A 30 Por 2 dias 4 dias Por aí Entende Então é super suave E de batalhão Super easy Claro No meu nível Talvez pra você Seja um pouco difícil Mas aqui Tá bem 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 tranquilo Aqui eu posso deixar Simplesmente no aleatório Eu poderia até Tá botando Algum dragão Novo Pra treinar Aqui na liga Que eles não tão Tão forte Assim E poderia me ajudar A passar As classes Três de batalha Super fácil Tá vendo Eu posso deixar no automático Cheguei no ponto Que eu já posso Deixar no automático Claro Não vai ser todo mundo No nível desse Mas Uma hora você chega lá Pequeno gafanhoto Segue as dicas do canal Porque eu sempre Tô postando Como ajudar vocês A melhorar Essa sua continha Flopada Nossa Dragão já tá no 60 Ele tá muito forte Esse dragão vai ficar Muito forte no 70 Nossa senhora Obrigado Obrigado Muito obrigado Mandar o salve Pra galera do clã Todo mundo aqui Nosso cara fez 42 mil pontos Cara como é que Esse cara fez 42 mil pontos Meu Deus Mais uma vez Mais uma vez Ninguém do meu clã Vai ser banido Denis e Satoru Aqui ainda não Bateram a meta Mas Pô Os cara Nossa Gostei muito De criar esse clã Todo mundo aqui Entrou Tá de parabéns Salve para todos vocês Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Mais tarde tem mais um Vou postar mais um Falando sobre esse evento Que você Cara Não vai Não pega os outros Vou ficando por aqui E Calma aí Vamos abrir o dragão Opa Isso daí Tamo junto galera Seja o vídeo Que tá aparecendo aqui Eu tenho certeza Que você não viu Eu fui O prate O prate O prate